A pedido de muitos seguidores, hoje eu vou ensinar a fazer essa garrafa, tá pessoal? Vou reduzir o vídeo, mas vocês vão entender certinho, tá? Ó, escolha uma garrafa, pessoal, mais resistente, tá? Igual essa de veja, essa daqui é bem resistente, tá bom? Essa daqui tem três anos, gente, ó, eu tava até pensando em desfazer ela, mas eu acho que não, tá? Olha aqui, tá? Ketchup, garrafinha de ketchup. Hoje eu vou escolher com vocês aqui, essa garrafa tá linda, né gente? Me encanta. É, fiz com variedades, tá? Faço com suculentas mais simples, tá pessoal? Só que vocês tem mais aí, que é mais prolífera. Olha aqui, hoje eu vou fazer nessa garrafinha aqui, ó, de água oxigenada. Vamos lá comigo, fazer passo a passo. É fácil, pessoal. Não precisa fazer num dia só, se quiser furar num dia, guardar as garrafas, no outro dia que você tiver de boa, vocês colocam terra, tá bom? Não precisa apavorar, não é trabalhoso. Geralmente eu faço isso, eu furo todas as garrafas quando eu tenho um tempinho. Aí eu vou fazendo assim, né, mais com calma, devagar. Então vamos lá, fazer passo a passo. Se vocês tiver um ferrinho de solda, pessoal, ok, mas tem muitas pessoas que não tem. Joana, não tem ferrinho de solda, como faço? Então, ó, se vocês quiserem um ferrinho mais grosso, olha aqui. Eu tenho dois ferros, ó, esse aqui, né, mais grosso e tenho esse aqui fininho, gente, ó. Esse fininho, geralmente, eu furo para 11 horas, tá? É só vocês fazerem isso aqui, ó. Tá bem quente, tá, pessoal? Eu fui fazer outras coisas e deixei aqui esquentando. Ó. Se vocês, é, gente, se vocês forem fazer em fogão a gás, ó, buraquinho, tá? Se você só quiser menor, faz com ferrinho menor, tá bom? Olha aqui, ó. Bem fininho ele, ó. Eu quero para outra plantinha. Se eu quero que a planta fique menor, eu faço furos menores. Mas eu quero que a minha planta se desenvolva mais, tá, pessoal? Pera aí. Eu quero que ela se desenvolva mais. Eu vou pegar meu ferro aqui, que chega até vermelho, ó. Olha aqui, ferro de solda, pessoal, vocês encontram na casa, ó, gente, desculpa. Em casa de, ai, gente, ferragista, material de construção, espessura do buraco, pessoal. Vocês que vão escolher o tamanho que vocês querem, tá? Eu quero mais juntinho assim, ó. Tá bom? Ó. É gracinha, gente. Rapidinho vocês fazem, tá? Aí, quem quiser comprar o ferro de solda, vocês encontrem em material de construção, tá bom? Ou ferragista, vocês encontram pela internet também, eu já vi, tá? Por que que eu uso meu fogãozinho de lenha? Geralmente, pessoal, eu uso aqui para fazer alguma coisa, outra coisa. E o tempinho que eu estou fazendo aqui uma comida no fogão de lenha, eu estou fazendo minhas garrafinhas. Furo todas as garrafas, guardo. O dia que eu tenho tempo, eu planto, tá bom? Simplesmente isso, tá? Vou furar todas e volto com vocês, tá bom? Porque senão o vídeo fica grande, pessoal. Então, vamos lá. O celular não quer desligar. Substrato, pessoal, eu uso geralmente, se eu não tenho carvão, ó, se eu tenho um esterco de galinha, eu coloco aqui na terra. Outra coisa que eu gosto de usar à vontade, ó, casquinha de ovo. Casquinha de ovo, pessoal, eu não bato no liquidificador, não. Eu pego um baldinho, pego um pau e bato, ó. Fica bem fininho. Mistura. Se sobrou cinza no fogão, eu coloco, tá? Vou até colocar aqui um pouquinho. Vou encher as garrafinhas, tá? A escolha das mudas, pessoal, geralmente, eu escolho essas mudas mais, é... Essas simples, né? Que o pessoal fala que é simples, pra mim não é não. Mas é o Francesca, é o Sedum Bronze, é o Sedunze, tá bom? Coloco variedade, vou encher as garrafinhas todas e já vou ensinar vocês a plantar, tá? Passo a passo. Quando vocês colocarem o substrato, pessoal, é... Vocês dão uma batida na garrafa, assim, tá, ó? Se vocês, na hora que chegar aqui em cima, quiser, é... Inserir elas num balde de água, fica mais fácil de vocês plantarem, tá? Mas isso vocês fazem do dia para o outro, no outro dia vocês plantam. Ou dão uma umedecida nesse substrato aqui, tá, gente, ó? Tá bom? Dá uma umedecida e enche a garrafa de vocês. Eu vou aqui, gente, eu tirei meia hora pra fazer essas garrafas, porque o meu tempo tá muito curtinho, tá? Então, eu vou fazer bem rapidinho aqui com vocês, na poeira mesmo, ó. Tá até meio quente, eu peguei cinza quente aqui, joguei nesse substrato. Então, eu uso o que eu tenho, tá, pessoal? Vou batendo, ó, pra terra ir acentuando, tá? Se vocês colocar no balde de água, nesse momento, não vai ter poeira. O substrato vai ficar mais compacto, vai ficar mais fácil de vocês plantarem, tá bom? Mas como a Joana tá com pressa, ou joga uma agulha aqui, dá uma misturada aqui no substrato, tá bom, gente? E vamos lá plantar, tá? O jeito que eu planto, pessoal, não cai, tá bom? E vamos lá, passo a passo. Olha aí, pessoal, acabei jogando a água. A minha tela tá muito poerenta, sabe? Aí já deu uma água assim, ó, nas duas, ó. Coisa rápida, ó, pra dar uma sentada, né? E vamos lá plantar agora, passo a passo. Olha aí, pessoal, o francesco balde, ó, eu venho aqui, ó. Eu quero com caule, tem que deixar o caule maior, tá? Cortei, vou fazer uma variada, tá? De variedade suculenta. Vamos ali escolher mais algum. Esse vaso de sedum tá muito feio também, vou cortar, ó. Vou cortar vários, ó. Vou fazer dele também, né? O que eu tiver, eu vou cortar. Vamos colocar um crepúsculo desse também, né? E quando eu corto, estimula a planta a crescer mais aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês a plantar. Olha o tanto de muda, pessoal, né? Que eu fui lá e decapitei, ó, né? Variedade de suculentas, né? Então, vamos lá que eu vou ensinar vocês a plantar de uma maneira que o pessoal reclamou muito que planta quebra. A planta quebra porque não tá no sol e não tá resistente a planta de vocês. Porque, ó, se é o francesco, deixar com caule maior, tá, pessoal? Essa daqui eu vou colocar variedade, tá bom? Das mais simples, ó. Vocês vão... Essa aqui é uma caneta quebrada, pessoal. Um ferrinho que vocês tiverem aí, ó, pra baixo, tá, ó. Para baixo, pessoal. Deixa eu chegar mais, abaixar mais aqui. Pessoal, eu falo que a dele estão caindo, ó. Se você bater pra baixo, assim, o ferrinho, não vai cair. Deixar o caule maior, ó. Olha aí. Caiu folhinha, põe no berçário, tá, ó. Mais um, ó. Deixa eu colocar outra aqui. Vou colocar um vermelhinho. Olha o tamanho do caule. Isso é meio exagerado, tá, pessoal? Eu já deixo assim pra não cair, ó. Bateu pra baixo, assim, ó. Ó. Simplesmente coloca lá, ó. A planta já fica firme, gente, ó. Deixa eu quebrar um pouquinho aqui, que meu caule tá muito grande, ó. A plantinha já fica firme, tá bom? Vamos colocar um sedum. Simplesmente isso aqui, gente, ó. A planta já fica firme. Não tem perigo de cair. Beleza? Olha aqui. Vamos colocar esse, que já tá até com a arte floral. Tirar a arte floral dele. Tirar as folhinhas aqui embaixo, ó. Caule maior, pessoal, tá, ó. Bateu pra baixo, ó. Inseriu a planta. A planta não vai cair, gente. Vamos colocar mais uma. Vamos colocar essa menininha aqui. Esse aqui é o sedum bronze, tá, gente? A planta tá resistente. As folhas quase não caem. Se caiu, coloca no berçário, tá, pessoal? Vamos colocar mais um franchesco. Olha o tamanho do caule pra baixo, ó. Vou colocar em todas e volto com vocês, tá? Ó. Essa garrafa azul eu vou colocar a variedade. Essa branquinha eu vou colocar esse sedum, que ele é fofura. Olha aqui. Bati pra baixo aqui, ó. Inseriu a planta. A planta ficou. Vou plantar todas e volto com vocês. Se tiver folhinha aqui, vocês retiram, ó. Já tá até com raiz essa daqui, ó. Simplesmente isso, gente, ó. Não tem dificuldade. A planta já fica firme, mas tem que bater pra baixo assim, tá? Vou plantar todas e volto com vocês. Neio de plantar todas, tá? Olha que gracinha, pessoal. Essas suculentas aqui, pessoal, o pessoal fala que são as mais comuns, tá? Coloquei variedade nessa garrafa e nessa aqui eu coloquei o sedum. Vou regar, pessoal, daqui uns sete dias. Como substrato, vocês viram que eu dei uma umedecida, né? Então, só daqui sete dias que essa suculenta vai viver água. Vou voltar para o sol pleno, porque onde eu decapitei já estava no sol. Tá, pessoal? Então, já estão adaptadas. Não tem perigo de morrer, tá? E o substrato tá bem úmido e vai manter, conservar. Deixei, fiz dois buraquinhos aqui em cima, ó. Um de cá e outro de lá para colocar um arame, igual essa garrafinha aqui, ó. Tá? Para estar pendurando. Então, agora eu tenho duas garrafas azuis, ó. E tem esse aqui também que eu plantei na branquinha. Gente, porque olha aqui, nessa amarela. O sedum bronze, que fofura. Essas garrafas é bem resistente, pessoal. São garrafinhas que eu acho por aí, tá? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí no chat, tá?